A hora do Moção! Oferecimento para um dia a dia mais especial, maradão, melhor que há! Drogarias Globo, sempre mais por você! SP Combustíveis, confiança em todo lugar! Preservativos Blotex, Atitude Essex, Ressacol, não deixe a ressaca te pegar! E Pitu, viva a resenha, se beber não dirija! Com ação, aí dentro! Lá, 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 no chão está do ar, a fuleagem vai começar! Lá, 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 com alegria no coração, eu tô ligado na hora do Moção! Tem vergonha! É hora, dona Aurora, é falta um empurrão com a briga! Você não pode perder o programa hoje, elotado de pegadinhas, você acompanha também no Facebook, entra lá e participa! Ah, emoção ao vivo! É, e também tem emoção FM no site! Ai, é demais! E no programa de hoje, elotado de pegadinhas, vocês vão ver uma vaca holandesa que colocou silicone nas tetas pelo SUS! E aí, meu coquinha, olha! Ficadinha! Como são? Agora eu vou ligar! Mas antes, vou falar aqui sobre as drogarias Globo! As drogarias Globo trazem o show do bebê! Ofertas especiais pra você! Olha, produtos de perfumaria e higiene! Com preço baixo de vertag! E pra você comprar agora mesmo nas drogarias Globo mais perto de você! Com certeza tem um aí pertinho! Corra pra lá e aproveita agora mesmo! Show de bebê, drogarias Globo! Sempre mais por você! Vou ligar agora daquele jeito de com força! A medida é toda! Deixa eu pegar! Opa, eu gostaria de falar com Valéria! Está falando com ela! Opa, Valéria! Tudo bom com você? Tudo bem, graças a Deus! Graças a Deus! É, pode dizer! Viu que você disse que um negócio pode dizer a mim? Pode falar agora! Como é, filho? Você não disse que tem uma coisa importante pra me dizer? Pode dizer, Valéria! Eu posso escutar agora! Ah, mas me diga! Quem é a pessoa que tá do outro lado da linha? Quem é esse? Que é, diga! Porque eu acho que é importante e tu não tá querendo dizer! Não, meu filho! Eu não liguei pra você pra dizer coisa importante! Eu não sei não! Eu não sei agora! Mas falei pra todo mundo que teu sonho é que eu pegasse o meu pendrive e metesse no teu USB até formatar! Rapaz, que vergonha! Seu filho de uma égua! Seu filho de uma égua! Seu filho de uma égua! Seu senhor não tiver o que fazer, vá fazer o... Vá trabalhar, vagabundo sem vergonha! Eu não vou passar vírus pra senhora, não! É, bicho, mau! É isso! O ruim de ser pobre é que quando você pede dois reais de mortadela, a atendente pesa dois e cinquenta e pergunta se tá bom! Como é que tá? Se a pessoa não tem os outros cinquenta... Confio não! Por isso que eu só confio nos pontos SP! Lá você pede atendido! Todo ano SP ganha prêmio de melhor convotiva do Brasil! É credibilidade! É tratamento diferenciado! Passe lá e você vai ver! Os melhores revendedores são nos pontos SP! Lá você encontra o melhor atendimento, os melhores produtos do mercado! Não perca tempo! Quer fazer uma viagem tranquila? Com segurança! Abaqueça seu veículo nos pontos SP! Sua moto, seu caminhão também! Pontos SP! É confiança! Em todo lugar! É! É! Já tá chamando, é de por força! Ninguém perde tempo não! Já tô com número aí! Ó! Ô! 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 Alô! Quem tá falando? Por que você quer falar, por favor? É Edna! Isso! É Edna! Eu queria tirar uma dúvida se essa mensagem que você mandou era pra mim mesmo! Hum! Assim, por que você mandou essa mensagem, né? Assim, desse jeito, do WhatsApp? Foi você mesmo que mandou? Fala aí! Que mensagem foi? Foi a mensagem que você mandou pra mim, assim, dizendo umas intimidades, sabe? Aí eu queria saber! Mas isso foi no... Foi no quê? No fixo ou no WhatsApp? Foi no WhatsApp, Edna! Moça! Pois você se enganou que não fui eu não! Porque meu celular tá até descarregado geral! Tá carregando! Eu tô costurando a minha máquina e eu não mandei mensagem pra ninguém, não! É Edna! Agora me desculpa a sinceridade, viu? Eu acho que você devia pedir desculpa pelas coisas que você falou! Que foram as coisas muito salientes, entendeu? E você é de onde mesmo? Eu não conheço você! Eu não mandei mensagem pra ninguém! Quer que eu bote na mensagem que você mandou pra mim? Pode pôr! Eu posso botar mesmo? É em áudio, é? É em áudio, é? É a gravação que você mandou pra mim, tá entendendo? Foi uma coisa muito... Desculpa dizer, imoral, né? Ô meu filho! Pois tu tá falando com uma pessoa errada, que não fui eu não! Você quer que eu coloque? Pode colocar! Eu vou botar! Agora não minta não! Veja! Acho que não é a sua voz! Olha a mensagem que você mandou! Mas por que você não vai tomar no final do céu espinhaço? Porque você me liga, me enchei na minha paciência com uma mensagem dessa! Você tá louco? Você ainda fez um biquinho, viu? Vai tomar no seu c******, não manda mensagem pra ninguém, vai pra- P***s! 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 Chama! Chama na grande, papai! Eita aí! Olha o jeito que tá! Só os loros! Só a grande, hein? Oh, ressaca monxa Se botar essa ressaca Num pitbull Ele late igual um poodle Mas calma com essa tua ressaca Bichurrinha é ressaca É pior que é dedo no oi Ressaca, eu não tenho mais Você pode tomar uma, pode se encontrar com as amigas Pode comemorar, ressacol Tome um andezinho, depois você vai ver Quer acordar com o dia seguinte sem ressaca? Quer? Dia seguinte sem ressaca Primeira de luxo zerado, tome ressacol Procure ressacol Tem loja de conveniência, tem farmácia Sem conta porque não é remédio, é suplemento Vitamínico, mineral, previne mal-estar Se acorda zerado, na boa Primeira, ressacol Não deixa ressaca te pegar Eu vou lutar agora pra Josina Dizer que ela tá com aquela tintura, aquela menopausa A mulher mais velha fica Aquele calorão A dizer que ela vai ter que dormir dentro do freezer Os pés no gelo Ou então uma cama Uma cama, uma cama com gelo Câmara, uma cama de gás Uma cama com gelo Uma cama, uma cama Homem, homem, homem Alô? Alô, é a Josina, tá falando? Sou eu, amigo Não, Josina, eu tô ligando pra senhora Que é sobre a menopausa Que a senhora tá passando, né? Que a senhora ligou pra gente pedindo ajuda Quem? Eu? Sim Aí a gente fez uma cama de gelo pra senhora Não fica sentindo essa tintura grande da menopausa Aí vamos mandar a cama aí pra sua casa, viu? Não, eu não quero não que eu tenha Eu comprei uma cama nova um dia desse A senhora pediu essa cama com gelo que tá sofrendo de menopausa Agora tá aqui o pedido Eu vou desligar que eu não gosto de apeimar não, viu? Ai, então eu vou fazer uma cama de prego pra senhora dormir em cima, viu? Não, bem pra você mesmo se deitar e dormir Se quiser eu faço uma de urtiga Se quiser, ó, aí o senhor vai Aonde? Vai cuidar do seu trabalho que eu vou cuidar do meu também, viu? Eu não quero isso não A cama toda de urtiga Ela chamou teu filho de seu cérebro Pô, aqui é justiça A pior cama é de urtalícia Eu não vou nem dar de novo, não vou nada Liga, 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 liga Talícia, porque tu tá tão exaltado Não, porque tem urtalícia e tem urtiga Tá louco? Ô, Paz, tudo bom? Quem que tá falando? Fala em baixo Fala em baixo um caco***, meu irmão Você não sabe nem o que você tá falando Rapaz, entenda melhor Vai chamar o satap*** que te pariu, meu irmão. Tu me chama de meu irmão, não sabe nem quem eu sou. Vai discutir com a p*** que te pariu e venda a cama a quem você quiser, meu irmão. Tá bom. É, bichidade. Saber um pedido que tu te razou o pedido. Mamãe, tu tem tanto tudo espalhado por aí. Moção, o que eu faço pra esquentar meu relacionamento na cama? Diz aí, bonitão. Digo agora, sua príncipa. Você pede sua cama, bote lá na cozinha e acasale com ele com os pés dentro do fogo. Pra resolver esse problema e ficar bem gostosinho, leva a exclusiva Blu-Tec Zero. É 40% mais fino que o tradicional sem perder a segurança. Use com ele aí o Blu-Tec Zero. É mesmo que tá no osso, no pelo, mas com toda a tecnologia Blu-Tecs. Pra você aumentar o prazer e não perder a segurança. É por isso que todo dia eu falo pra você aqui de Blu-Tecs. Sempre trazendo novidade pra sua relação ser muito mais segura e divertida. Blu-Tecs. Atitude é sex. Ah, vamos ver se eu se pegar. Não, 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 não. Ô, porro bruto. Vamos, vamos, vamos. Alô? Alô, tá na marinha, é? Como é, meu filho? Deixa eu te saber, meu filho. Como é? Ô, peraí, marinha, peraí. Ô, ô, tu conhece, marinha? Quem é? Ô, peraí. Ô, eu disse que conhece a senhora, viu? Mas quem é ele? Ô, não, porque chegou um homem aqui, ele tá apegado. Aí tá querendo falar com o número do telefone. Mas, mas ele é mudo, não sabe? Ele não consegue usar as palavras aí. Ele me deu o telefone aqui, o endereço. Eu tô com tudo anotado aqui. Ele quer falar com você. Muito gente demais. Mas o que foi que aconteceu? Não, não, porque ele não sabe explicar, não. Ele é mudo e diz que só vocês entendem, que é parente. Fala com ele aqui. Chega, me diz, fala com ela aqui, marinha. Ih, tá falando? Hã? Não, eu não sei nem o que ele tá dizendo. Alô? É, é, marinha? Ô, senhora Marina, que ele tá doido e ele falando e cutucando assim com a mão e fazendo o ingesto mais feio do mundo. Tu quer que eu lavei ela aí? A dela aqui pode ser que eu conheça. Pode ser alguém. Às vezes acontece, né? Minha família é de longe. Ô, senhora Marina, o mudinho tá dizendo aqui que já fez três meninos, mas a senhora e a senhora não assume ele como marido, ó. O que agora a favela é daqui? Mas eu tô dizendo não, mudinho. Alô? Opa, o que eu tô falando com o marido é o mudinho, quer falar com ela. Fala, viado. Ó, ele tá dizendo que vocês aí dormiram com ele, ó. Ó, ele sabe que você e ele dormiu com sua mãe, filha da p***, corno. Respeito o mudo. Ir pra uma churrascaria, pra comer sushi, é o mesmo que ir num cabaré e pedir um abraço. Ó, o senhor tem aquele jeitinho confidencial, né? Você é chegado na resenhazinha, né? Resenha, resenha com Pitú. Já sabe, todo mundo é chegado na resenha. Você dá valor à resenha? Entra aí no Facebook da Pitú, é a resenha virtual. Vai lá, facebook.com.br Pitú Oficial. Conhece, vai lá no Facebook da Pitú. Entra aí, facebook.com.br Pitú Oficial. Faça parte da nação pituseira. Vou falar agora, dizendo que ela espalhou um voato sobre mim. Exato momento. Desincertei, desincertei. O senhor sabe como. Foi como. Dizendo que eu era pai do Cid Gisele Vista. Dizendo que eu tirava o chato do meio da rocautava uns pães. Não é verdade, não. Alô? Alô, quem tá falando? Desejo falar com quem? É da casa da Nezulani, é? Isso, é ela mesmo. Desejo falar com a senhora. Eu tô ligando pra se resolver o mal entendido. Porque tão dizendo que a senhora tá espalhando um negócio muito sério da minha pessoa. Deus me livre, eu tenho contas a ver com a minha vida, a minha. Nem a do meu marido e do meu filho, eu não tenho a ver. Por isso mesmo, pois a senhora nunca era pra ter espalhado. Que eu, rapaz, eu me espentei ouvindo o Roberto Carlos. Eu tô gravando tudo. Eu tenho bina no meu telefone. Você vai pra cadeia, seu viado safado. Se fosse pra lá que fazia caco, eu me espentei. Tenha vergonha na cara. Seja homem, cachorro. Eu respeito uma mulher de idade e gozo. Eu não vou ligar de novo, não. Eu não vou ligar de novo, não. É, 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 é. É, é, é. Oi. Oi. Ô, meu diga, seu lento que para de espalhar a boata aí de mim, porque tá ficando muito chato, viu? Rapaz, vai, vai tomar no c**o. Ó. Corno, velho. Ei, dia, tua mulher, que noite eu passo lá, a gente se tu tiver. Ela é mulher de homem, viu? Ah, mulher de cachorro, mulher de corno. Dia, tua mulher, que hoje noito eu vou dormir lá. Vou pegar ela no achado lá. Ela sabe do jeito que eu pego ela. Se tu dormir aqui, tu pega um bucho, meu. Vai tomar no c**o, cachorro. Vai, tu trouxe lá. Eu quero ver só assim, diga com força. Ei, ei. Ó a pegada de ar. Escuta aí. Ó, ó. Ó, ó, bruto. Alô? Alô, Val? Quem fala? Tudo bom, Val? Tudo bem. Ô, Val, eu tô ligando pra saber sobre a crise mundial econômica. É o seguinte, pra senhora ajudar o país a economizar, já que o leite tá muito caro. A senhora podia ser ama de leite, assim, mãe de leite de um véio aposentado de 90 anos. Ah, isso não. Melha bandela, ele é gente boa, viu, dona? Não, senhor. A isso, não. É pra economizar leite, vai. O véio não tem nem dentro. Ele não morde, não. Eu quero que o senhor deixe a respeito e sabe que você tá fazendo ligação é de sacanagem, viu? Ah, não. Ó, é economia. Ele tá com um balde aqui, tá indo aí pra tirar meio litro. Deus me livre. Pra lá. Mas, Val, ele não tem dinheiro pra comprar leite. É uma economia que se faz. Tu não tem o que fazer, não, hein? Ó, pra economizar, cê prefere que um vaqueiro vá e tire ou quer que o véio mande direto na fonte? Cê? Dá, te arrespeito. Acabou com cê vergonha. Não, véio. Não tem dentro, não. Ah, dá, te arrespeito. Acabou com cê vergonha. Ai, cuidado da tua vida. Tô fela da p***. Ah, cê não me conhece, não, viu? Dá de teu c***. Cadê a economia? Sabe por que tua esposa nunca sente frio? Porque ela sempre tá coberta de razão. E ela não passa frio porque eu tomo um cafézinho maratá também. Cafézinho maratá toda hora, na hora de despertar, na hora de esperar uma consulta. Não tô esperando, toma um cafézinho maratá. Café maratá, apresenta na sua família, família brasileira. O dia aqui, todo mundo é café maratá. Na hora da firma, na hora do intervalo, na hora do café da manhã, aquele cheirinho, se acorda animado. Café maratá. E aí, o que você imaginar de café granulado, embalado da vaga, o jeito que cê quiser, a maior linha, a melhor, os melhores grãos selecionados é do café maratá. Peça já o seu café maratá, o melhor café que há. Vou lhe dar agora. Vai dizer, ó. Vai dizer que ela tá dizendo que quer, assim, provocar o impeachment. Será que ela é zangada? Ela pega a ar, conhecida como carabina. Será, hein? Carabina é aquela armazinha. É ela. É uma armazinha espigada de pressão, tipo de pressão. Ah, eu sei, carabina, o que tem aí. Não é uma meta. Toma, toma. Alô. Alô, Dona Valdez, é? O que? Dona Valdez, é? Aqui é do Supremo. E a gente tá querendo saber por que que a senhora iniciou esse pedido de impeachment. Que impeachment? Que a senhora tá começando a organizar esse movimento? Eu não tô entendendo a sua história, meu filho, desse impeachment. A senhora começou a organizar esse movimento de impeachment quando foi semana passada, foi? Que que é isso, cara? Eu não sei disso, não. O que a gente tá sabendo aqui é que a senhora é a cabeça desse movimento. Que nada, meu amigo, eu não só disse não, viu, entendeu? Jamais. Eu sou uma pessoa da igreja, sou católica, eu não tenho nada a ver com a vida de ninguém, não. Não me meto em vida de ninguém, não, entendeu? Eu não tenho mais respostas sobre esse negócio aí, não. Até logo, obrigado, viu? Desculpa aí. Tá desculpada, carabina. Tá o quê? Tá desculpada, tu não é carabina, né? Tenha vergonha, caba safado. Me respeita, eu sou auxiliado, carimbador-chefe do Supremo. Não, eu não tenho medo, não. Isso é falta de responsabilidade, isso é uma imoralidade. Entendeu? Mas tem uma pessoa com o nome de carabina, quer fazer um impeachment. Vai, vai catar a puxa no rato, rapaz. Claro, tem que se ocupe, eu tenho que me ocupe, cara. Isso, carabina. Catar a puxa no rato. Aí rato tem puxa. Tem puxa. Olha, eu vou chamar a polícia, eu queria saber onde você mora, ver o seu cabelo responsável, caba safado. Eu posso usar tu pra matar calango? Vai tirar onda com tua família, comigo não, tá? Olha, não disse que ia viajar. Pra matar calango. Maravilha. Vai, 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 vai. Janta na hora. Oh, bruto. Vai, vai. É que é boa. Será, hein? Continua com o leraio. Ele lá no C, que aqui. É o B, é o O, C. É a bolsa. Tchau, tchau.